Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Get Ready With Me e hoje vamos fazer, portanto eu vou arranjar aqui convosco, vou maquilhar convosco enquanto falo um bocadinho, fazer um género de um life update e portanto no vídeo de hoje eu vou fazer este look de maquilhagem que eu fiz eu acho que fiz num vídeo, num vídeo da Look Fantástica eu estava com este look exatamente e pude chamar uma foto no Instagram e tanto aqui como no look no Instagram houve muita gente a pedir-me para fazer um tutorial portanto eu decidi, em vez de fazer só um tutorial, combinar tipo um Get Ready With Me enquanto faço o look, portanto hoje vamos fazer este look que eu tenho no rosto que é com a paleta da Colourpop da Frozen, que vocês me pediram muito para fazer em vídeo e vou também falar um bocadinho convosco e explicar-vos o que é que se passou no mês de Fevereiro e porque é que eu não andei a prestar tanto, porque é que eu ruim as unhas basicamente é tipo um heart to heart sobre o que é que aconteceu na minha vida no mês de Fevereiro portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, vamos começar por aplicar primer de sombras, no caso eu vou utilizar este da Kiko que é um primer que eu quase não uso, portanto está na hora de dar utilização o resto dos produtos eu vou tentar acima de tudo usar, dar aqui algum uso a alguns produtos que eu tenho mais antigos e que quero chegar até ao fim acima de tudo este vídeo é para nós conversarmos um bocadinho como vos disse isto é tipo uma mistura entre um live update e tipo uma conversa enquanto me arranjo convosco, kind of não sei se repararam mas em Fevereiro eu andei um bocado e não vou dizer desaparecida porque eu continuei a postar mas andei a postar menos coisas e eu tinha imensa coisa para postar em Fevereiro que não postei porque, eu não vou mentir, foi um mês complicado para mim foi um mês em que aconteceu muita coisa na minha vida pessoal acabei por ter que negligenciar alguma coisa sendo que pronto, obviamente continuei a postar vídeos pelo menos dois por semana mas tive que negligenciar alguma coisa e claro, acabou por ser o YouTube porque lá está, eu adoro o YouTube e faço o YouTube há bastante tempo como sabem mas eu tenho outros trabalhos e portanto quando chega uma altura, e há várias fases assim, tipo na minha vida e no meu ano e nos meses etc quando chega a altura em que eu tenho que, ou que a minha vida está mais caótica ou que acontecem mais coisas e eu tenho que obrigatoriamente priorizar uma coisa o YouTube acaba por ser sempre um bocado negligenciado não porque eu não queira que isto seja a minha prioridade número 1 mas porque eu tenho, portanto o YouTube não é o meu ganha-pão vamos por se calhar assim, não quero que me interprete mal eu adorava que o YouTube virasse o meu trabalho principal o meu ganha-pão, amava, era maravilhoso, honestamente nada me faria mais feliz, mas neste momento não é e portanto, obviamente que eu tendo que negligenciar algo não vou poder negligenciar o meu ganha-pão, não é verdade? portanto o YouTube acaba por ser o negligenciado e foi isso que aconteceu em Fevereiro, basicamente eu tive um mês complicado pessoalmente e tive que negligenciar um bocado algum dos ramos, dos vários ramos que eu faço se é que me entendem, dos vários trabalhos que eu faço e por isso, não tive assim tão presente quanto eu gostaria no YouTube não fiz, acho que fiz para a metade dos vídeos que eu queria ter feito se calhar estou a exagerar, se calhar a metade é muito foi quase, sabem? devo ter feito para a 2 terços dos vídeos que eu queria ter feito e pronto, vou-vos dizer mais ou menos o que é que aconteceu assim muito resumidamente os olhos, é assim, eu vou-vos dizer o que é que vou fazer e vocês depois vão vendo porque se não, cada vez que eu tiver que dizer o que é que estou a fazer eu parar, eu vou cortar o meu receio e vai ser complicado eu só fixei os olhos, o primer neste caso com pó translúcido e agora na arcada eu vou misturar, portanto, este tom rosinha que é o Fire com um niquinho de nada deste azul mas quando eu digo niquinho de nada é mesmo um niquinho de nada o intuito é ter este rosa na arcada e depois ter só um niquinho de azul assim cá para cima e depois vou pôr no canto externo e no canto interno para fazer o Halo, vou pôr este mesmo azul ok? E depois quando for a parte do meio, eu digo, puxa, ok? Pronto, estão a ver? Agora que eu já pôs um bocadinho de nada do azul ele deixou-o estar tão rosa e passou a ser mais tipo lilás, kind of e é isso que eu quero, pronto ele também fica bem se for só rosa, na verdade mas não sei, eu quando fiz na altura eu queria que ficasse um bocado de lilás e então foi basicamente isto que eu fiz agora eu quero arranjar aqui um pincel que precisa que é para poder fazer o azul, portanto, do Halo Eye Anyways, eu estava-vos a dizer então que foi um mês um bocado complicado para mim comecei o mês de Fevereiro basicamente por ter uma contratura aliás, comecei por ser uma contratura básica muscular, nas costas, aqui deste lado do lado esquerdo mas uma contratura daquelas em que basicamente eu adormeci e estava muito cansada e adormeci a editar um vídeo e eu tenho um problema que pode ser visto como um problema pode ser visto como algo muito bom que é eu adormeço em qualquer lado, em qualquer posição em qualquer sítio, seja confortável ou não no espaço de segundos e claro, isto é muito bom porque obviamente há montes de gente que tem problemas em adormecer e eu estou longe de ser uma dessas pessoas e neste aspecto sou privilegiada, digamos assim no entanto às vezes eu adormeço em sítios e posições que só dão cabo de mim e foi esse o caso, então eu estava muito cansada isto feito em um fim de semana, portanto, eu tinha estado a trabalhar durante a semana estava cansada e pus-me a editar um vídeo de sábado para domingo, exatamente e o que é que aconteceu? Eu estava sentada na cama, encostada na parede e estava tão, tão, tão cansada que eu adormeci com o computador no colo encostada à parede, sentada e adormeci assim e só acordei às 7 da manhã porque a Jeannie basicamente me acordou porque queria comer portanto, vocês estão a ver, eu dormi sentada, encostada à parede com o computador no colo durante... isto era um pai 11 da noite portanto, pai umas 7 horas claro, eu acordei da comida à Jeannie e tirei o computador do meu colo e fui continuar a dormir mais um bocado numa posição como deve ser, no entanto, já estava tipo... já estava tudo perdido basicamente acordei com este lado todo preso porque acabei por ir caindo um bocado na parede para este lado e, bem, arranjei uma contratura daquelas que não era uma bolinha assim já era... já parecia tipo uma bola de ténis nas minhas costas e eu às tantas comecei a tentar compensar a dor ao apoiar-me mais para o lado contrário o que é que eu fiz? arranjei mais duas contraturas do lado oposto ou seja, eu tive tipo uma semana e meia na boa em que eu não me conseguia mexer em que eu só conseguia estar bem se estivesse com uma botija de água quente nas costas, literalmente e assim que tirava a dor era escrociante e chegou ao ponto de eu ficar com as pernas dormentes e fiquei um bocado preocupada, not gonna lie, pronto claro, estive a tomar anti-inflamatórios e fiz umas massagens próprias a minha mãe era massagista antes de eu nascer, portanto nesse aspecto tive imensa sorte a minha mãe fez umas massagens com os óleos especiais, blá 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 andei com a botija, fiz alguns exercícios tipo workouts específicos para ajudar com o fortalecimento muscular das costas pronto, e a coisa lá passou, tudo bem, tranquilo, não foi nada de grave no entanto, nessa semana eu estava uma autêntica inútil, como vocês devem calcular eu não conseguia fazer nada de jeito, não estava confortável em situação nenhuma não sei onde é que está o meu pincel eu não estava confortável e então foi, bom, basicamente a primeira semana foi foi uma semana um bocado estúpida e inútil, a culpa foi minha eu devia ter parado de editar e de dormir e no dia seguinte pegava e editava o que aconteceu, eu quis insistir, mesmo sobre o meu cansaço e queimei literalmente uma semana com essa brincadeira, mas pronto isto foi assim logo a primeira semana, ok, estas coisas acontecem, no big deal o que acontece na segunda semana? vou ao veterinário com a Jeannie e eu já não ia com a Jeannie ao veterinário há muito tempo porque basicamente a Jeannie não deixa mexer pronto, no entanto eu agora descobri um novo veterinário, coisa correu super bem, não sei quê fizemos análises e viemos análises com os valores esquisitos eu pensei, oh my god, se acontece alguma coisa a Jeannie eu vou morrer, vocês não estão a perceber eu não consigo explicar e eu, é assim, eu desde sempre que eu tive animais de estimação eu já tive cães que viveram comigo, eles tipo faleceram só com 16 anos portanto, sempre tive cães, sempre tive animais de estimação, ever eu digo-vos mesmo que a ligação que eu tenho com a Jeannie é uma coisa que eu não consigo explicar e não estou a negligenciar nenhum dos meus outros animais porque amei todos os meus animais, do fundo do meu coração foram todos, os meus animais para mim são sempre membros da minha família literalmente, eles são tão importantes como um membro da minha família para mim e eu sei que há pessoas que não me concordam mas é assim, eu vivo a minha vida assim e eu sinto as coisas assim no entanto, com o instinto eu tenho que dizer que a Jeannie é literalmente como uma filha eu não tenho nenhum filho humano, obviamente e se calhar quando tiver um filho humano eu vou dizer opá, lol mas para já eu considero uma filha, é extremamente importante para mim então claro, isto para dizer que quando me dizem que ela tem uns valores nas análises estranhos eu paniquei vocês não estão a perceber o nível de pânico que me passou pela alma e basicamente nós poderíamos ter esperado umas semanas e voltar a fazer as análises porque há a possibilidade de ser algo momentâneo não ser nada específico portanto, a longo prazo pode ser um valor momentâneo no entanto, eu não consegui sequer esperar pelas semanas de agonia que me iam esperar para saber o que é que se passava com ela e então, na semana seguinte decidi que íamos fazer todos os exames e mais alguns embora pudéssemos esperar eu queria fazer os exames todos possíveis para descartar coisas graves em vez de andar a arrastar, sabe? em vez de esperar para ter a certeza que os valores eram mesmo aqueles, etc eu disse, não, ok vamos avançar com todos os exames todas as análises e mais algumas as ecografias no corpo inteiro, tudo e então foi basicamente duas semanas nisto, ok? sendo que a Jeannie não se deixa mexer, manipular neste caso facilmente portanto, claro que a vida ao veterinário é um stress para ela e um stress para mim portanto, duas semanas de Fevereiro foram nisto o lado positivo é que tudo o que eram coisas graves estão descartadas que é bom portanto, agora só nos resta mesmo esperar agora em Marte para se fazer outra vez análises e perceber se é mesmo se foi uma coisa momentânea se foi uma coisa dela ou se realmente é algum problema sendo que à partida fingers crossed as coisas graves estão descartadas porque tudo o que havia para fazer eu fiz o que acontece entretanto? o que acontece entretanto? eu fui fazer uma caminhada estava a descer umas escadas tipo é basicamente uma escadaria estava a fazer a minha caminhada higiénica aquela caminhada normal que podemos todos fazer, sabem? eu vivo perto da praia portanto fiz a minha caminhada até à praia e claro quer dizer, vocês têm a noção que eu sou um bocado desastrada já viram algumas provas aqui e eu já disse várias vezes o que acontece? eu assustei-me a fazer esta caminhada estava a descer as escadas nas escadas eu assustei-me com o barulho de um bicho não sei se foi uma cobra ou qualquer coisa do género eu ouvi algo a rastejar assustei-me o pé que estava a descer o degrau foi onde eu me apoiei dobrei literalmente o tornozelo assim o tornozelo foi batido no chão e pronto e basicamente então agora tenho que andar moletas 3 semanas rotura de ligamentos portanto é assim acima de tudo eu acho que sou certuda porque a Ginny está bem eu estou bem o problema de costas resolveu-se bem o problema do pé neste caso do tornozelo vai se resolver bem é uma questão de utilizar moletas e tomar anti-inflamatórios etc e vou ficar bem portanto nada de grave ok? são coisas da vida mas que obviamente me incapacitaram de poder ter o ritmo que eu estava a ter basicamente eu não faço só YouTube então muitas das vezes eu tenho que manipular bem e organizar bem o meu tempo para conseguir fazer tudo e conseguir fazer tipo uns 3 vídeos por semana que eu ando a fazer já há alguns meses não é fácil, imaginem se já para uma malta que faz só YouTube 3 vídeos por semana é hard work imaginem quem ainda trabalha 8 horas por dia não é? isto não é fácil e eu não quero de todo que tenham pena de mim porque eu sou muito agradecida por ter este espacinho aqui na internet e por ter o meu trabalho e tudo isso mas lá está quando há assim situações da vida que nos estragam digamos assim um bocado a organização e os planos nós temos que optar claro o YouTube acabou a ser um bocado negligenciado e por isso peço-vos desculpa espero sinceramente que em Março não aconteça mais nada nem ao pé nem às costas que as análises da Gini que vão ser as últimas vão ser em Março que esteja tudo bem e eu poderei retomar obviamente o ritmo com que estava não sei eu acho que vocês estavam a gostar dos 3 vídeos por semana claro que eu não tenho dias fixos porque eu nunca sei como é que é a minha vida mas eu andava a fazer mais ou menos 3 vídeos por semana e eu sinceramente eu estava a me sentir super bem com esse ritmo e estava a sentir um bom feedback do vosso lado portanto espero retomar isso em Março e pronto basicamente é isto o meu life update na verdade não é nada de grave é só tipo cenas do cotidiano não é? estou com saúde o meu pai já está vacinado para o Covid a minha mãe está prestes a ser vacinada para o Covid portanto as coisas até estão muito bem mas pronto às vezes é difícil gerir tudo pronto e foi mais ou menos por causa destas coisas que foi difícil gerir entretanto agora estou a pôr no centro portanto na zona do halo estou a pôr a primeira cor que é este cuddle clothes e este esbranquiçado só que este esbranquiçado tem assim um subtom rosado e é muito muito bonito vou tentar pôr assim com alguma intensidade desta zona pronto interessante vou fixar vou molhar o pincel e vou com este tom do make que é o Mary que são basicamente purpurinas holográficas soltas e vou posar por cima do tom do halo estas purpurinas são o que faz toda a diferença no look ok? e eu tenho a perfeita noção que a minha câmera não lhes vai fazer justiça mas garanto-vos que estas purpurinas são as as purpurinas e fazem estas purpurinas é que fazem o look sabem? ai eu adorava que vocês conseguissem ver a perfeição que são estas purpurininhas será que se eu meter a lanterna vocês conseguem perceber? não sei não consigo ver daqui se vocês conseguem perceber na verdade se calhar o melhor era eu desligar mesmo as luzes e vocês verem só aquela lanterna não é? se calhar assim é que vai lá deixem-me lá mostrar-vos que eu queria mesmo que vocês percebessem que estas purpurinas são lindas oh so pretty ok ok vou fazer rapidamente o rosto eu hoje estou mesmo a tentar utilizar produtos que têm que ser utilizados ou que eu sinto que estão quase a expirar em termos de validade ou que já estão quase a acabar ou que eu já tenho há muito tempo sabem? hoje não entre todo uma pele que eu tenho andado a usar e uma pele tipo que eu amo profundamente esta rotina portanto vou fazer rápido vou literalmente tentar acabar com estes produtos e é basicamente por isso que eu os escolhi mas eu estava a pensar a fazer um vídeo sobre como é que eu ando a fazer a minha preparação da pele porque já há alguns meses que há muita gente que vê aqui os vídeos que me andam a dizer que andam a gostar de como está a minha pele em termos de luminosidade e o bronze os espetos no geral claro obviamente que eu tenho sempre os meus cuidados de skincare vocês sabem que eu amo skincare no entanto eu ando a fazer já desde para aí não digo setembro mas para aí desde outubro porque eu ando a utilizar algumas técnicas e alguns produtos que eu acho que têm feito a diferença em termos de luminosidade e aspecto na minha pele e portanto digam-me se têm interesse em que eu faça esse tipo de vídeo porque eu estava a pensar a fazer literalmente a minha rotina de foundation routine sabem? como é que eu faço a minha preparação da pele basicamente só no rosto vou acelerar esta parte da pele porque lá está não é isto de todo vou só utilizar alguns produtos antigos portanto como primer utilizei o da MAC o Prep and Prime Pore Refiner Stick base vou utilizar esta Universal Fit daqui que já só tem mesmo um bocadinho estão a vir? Concealers estes também estão a acabar este é o Last Imperfection da Collection antigo eu até já tenho dois dos novos portanto tenho mesmo que acabar com este e este também da Make Forever porque está mais claro este está um bocadinho mais escuro que eu o da Collection este está um bocadinho mais claro portanto vou misturar os dois e depois vou utilizar só leitin em creme um bronzer da NYX em creme que também já está muito antigo e depois vou fixar com o One Hack Overblot pôr um bocadinho de Butter Bronzer um bocadinho deste blush da Tarte que é o Exposed e um bocadinho de um iluminador da Bella Pierre que saiu numa caixinha de look fantástica há mil anos que também já está a clavar e depois acabamos os olhos Ok, o rosto está perfeito, as sobrancelhas também para treinar os olhos vou utilizar um lápis azul na linha d'água portanto pelo caso vou utilizar este Fervent Blue da Chanel que são os meus lápis favoritos basicamente todos é waterproof e é tipo um azul meio vibrante vou pô-lo na linha d'água e vou pôr um bocadinho mais cá para baixo vocês já sabem normalmente faço isto sempre igual e depois vou esfumar com... portanto eu vou fazer basicamente vou recriar o mesmo formato em cima aqui em cima portanto no caso claro vou deixar aqui um espacinho para pôr algo iluminador ok? mas vou fazer portanto azul, azul e o tom aquele tom esbranquiçado no meio fazer a yellow também em baixo as purpurinas no entanto vou ter cuidado de só pôr mais cá para baixo porque são flocos grandes e tem que ter cuidado para isto não entrar dentro dos olhos porque pode arranhar e pode até mesmo preferir os olhos portanto se nem sequer estão habituados a purpurinas assim grandes evitem vou pegar no azul o mesmo pincel e vou pôr aqui em baixo e vou esfumar com este azul da linha d'água ou da Chanel eu acho que isto liga muito bem claro podem fazer sem o azul dentro da linha d'água mas eu acho que fica bem coeso sabem? se tiver o azul dentro da linha d'água porque parece que casa melhor ok, agora no centro vou com o mindinho e vou com aquele tom do centro antes de pôr as purpurinas para não as fazer voar vou com o rosa da arcada e vou bater aqui em baixo vou também ligar aqui com esta parte de cima sabem? fazer tipo assim quase que abraça as cores todas umas nas outras estão a ver? eu gosto muito de fazer assim assim parece que o olho está todo interligado só bem eu acho que vou ter um monte de leitura disto mas pronto eu tenho um bocadinho de iluminador no canto interno nesta zona que eu deixei assim nada depois vou pôr máscara de pestanas no caso em cima vou pôr Iconista da Catrice e em baixo vou pôr a que eu ponho sempre a única máscara de pestanas basicamente que eu uso em baixo que é a Extender Gigaply da Mac porque é literalmente a única máscara de pestanas que não me borra aqui em baixo depois vou pôr umas pestanas postiças só cantinhos externos ok? aquelas que são assim cortadas que são só para pôr no cantinho sabem? mas podem não pôr eu é que gosto muito de pôr pronto eu gosto muito de pôr pestanas assim nos cantinhos e depois fazemos os lábios e tá feito! ok os olhos estão terminados eu vou dar as olhos de look a sério lábios vai acima sendo soft vamos pôr suave neste caso soft, suave foi a mesma coisa vou pôr o Pillow Talk da Charlotte Tilbury lápis e vou pôr um gloss transparente por cima neste caso este é o da Chanel que é o Maximizer que tá volume não sei se ele se chama Maximizer na verdade le Gloss Volume transparente por cima podíamos pôr aqui um batom rosado mas na verdade estou numa de algo mais natural porque aqui os olhos é que são a cena sabem? pronto está feito acho que sim está suave mas liga bem com os olhos portanto very happy e pronto é este vídeo espero que tenham gostado espero que não tenha interpretado mal portanto eu estava mais a não me estava propriamente a queixar eu acho que há podem haver pessoas que podem interpretar mal este vídeo eu não me estava toda a queixar muito pelo contrário acho que estava mais a justificar-me perante vocês do que propriamente a queixar-me porque acima de tudo como vocês veem entre algumas coisas que aconteceram está tudo bem não é? no entanto queria fazer tipo um update convosco para me justificar o porquê de estar a postar menos e ter dito no Instagram que ia fazer as coisas tipo todas as semanas certinhas e não andar a fazer e portanto espero que tenham gostado do vídeo espero que vos tenham entretido e espero que tenham gostado do look não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Tchau Tchau Tchau